E aí pessoal, beleza? Neste vídeo vamos ver aqui várias músicas, exemplos de músicas Exemplos de músicas no tom de Lá menor, certo? Eu expliquei no último vídeo que tem dois Lá menores, né? O Lá menor do tom de Sol e o Lá menor do tom de Dó Ainda tem o Lá menor do tom de Fá, mas enfim, vamos ficar só nesses dois aqui Certo? E que muitas vezes as pessoas fazem músicas pensando nesses esquemas aqui, ó Eu faço música no tom de Sol aqui, usando os acordes do tom de Sol, mas Fico girando em torno do Lá menor, certo? Aí pode aparecer um acorde do outro tom de Lá menor aqui, ó Que é esse aqui do tom de Dó, pode aparecer um Fá, por exemplo, certo? Muito bem, vamos ver exemplos, ó, vários exemplos Vários exemplos Vou mostrar aqui São muitas músicas, pessoal, então é difícil afinar a voz São melodias diferentes, né? Por exemplo, a gente tem Quem diga Quem diga Quem diga Essa aqui é do Jorge Matheus, ó Chama-se Onde Haja Sol Quem diga Que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração Está cansado De ser torturado E precisa de alguém Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa Até onde eu quiser Esta progressão aqui, ó Lá menor, Dó, Sol e Ré Essa aqui, ó Lá menor Dó, Sol e Ré Muito utilizada Você viu aí que eu usei Lá menor Dó, Sol e Ré Vamos ver Vamos ver um outro exemplo, ó Essa que a gente viu é Onde Haja Sol Mas depois vai ter uma variação Vai variar, né? Tem uma que se chama Cuida bem dela Cuida bem dela Do Henrique e Juliano, né? Acho que é isso O nome da dupla Ó, são os mesmos acordes, ó Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que repare Do cabelo dela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Foi por um triz Mas fui incapaz de ser O que ela sempre quis Faz ela feliz Ararara Papá Percebeu aí, ó Certo? Então a gente viu agora Cuida bem dela Do Henrique e Juliano, né? Vamos ver outros exemplos aqui, ó Flores em Vida Do Zezé de Camargo e Luciano Ele gravou em Dó menor Mas eu vou te mostrar aqui A mesma coisa É isso aqui também, ó Tá bom? Só que em outro tom Certo? Dó menor Vou te mostrar com o capotrarte Pra você ver, ó Dó menor Mi bemol Si bemol E fá Ó Chama-se Flores em Vida Zezé de Camargo e Luciano Eu quero ver a vida Quero flores em Vida Colhida No jardim do amor Eu vou mostrar com o capotrarte, ó Ó Ó A mesma música, ó Lá menor Dó Sol E Ré Isso aqui, ó Lá menor Dó Sol E Ré Beleza? Só que no tom de Dó menor, né? Então Você pode fazer as formas aqui, ó De Lá menor Dó Sol E Ré Mas a sonoridade que você vai ter É de um Dó menor De um Mi bemol De um Si bemol E de um Fá Tá vendo aí, ó Eu quero viver a vida Quero flores em Vida Percebeu aí? Aproveitando o embalo aqui Já vamos ver o próximo exemplo, ó Que é da Vanessa da Mata Que eu vou mostrar pra você aqui Com o capotrarte já, ó Que é aquela música assim, ó Tudo que quer me dar Ó, Lá menor É demais Dó Certo? A forma, né? A forma A sonoridade do Mi maior, certo? É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Chama-se Boa Sorte Da Vanessa da Mata Irreais Expectativa Desleais A participação do Ben Harper, né? Ó, vou fazer sem o capotrarte, ó Dá um sostenido menor Tudo que quer me dar É demais Mi maior É pesado Si maior Não há paz Faço o sostenido É de mil Irreais Expectativa Desleais Beleza Boa Sorte Então vimos quatro exemplos, né? Flores em vida Boa Sorte Cuida bem dela Onde haja sol Tem a do Tem aquela do cavalo lá, né? Aí o cara mistura Tem no começo da música Porque a maioria das pessoas toca assim, ó É Falei do cavalo aqui Ela me deu Não, ela me fez Todo mundo toca assim, ó Lá menor Dó Sol E Ré Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Só que ouvindo essa música A versão original Aquela que tem o clipe, né? A sensação que fica É que ele usa um fá Certo, ó Aqui, ó Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Pra mora no condomínio fechado E no tênis de presente Falou que a gente Combina mais com a gente Mas que menina indecente Não é pra minha voz, né? Então, o nome dessa música é Não Fico Não Um negócio assim Não Mudo Não Esqueci o nome, pessoal Desculpa Vou colocar na descrição aqui, tá bom? O nome das músicas Não Deixo Não Um negócio assim Não Deixo Não Vamos ver o último exemplo É da banda Tijuana Chama-se Que Vez Que Vez De V, né? De enxergar e tal É porque é uma versão De uma música De uma banda argentina Chamada Divididos O nome da banda, né? Aí o Tijuana Que é uma banda brasileira Fez a música, né? Que é Como é que é? Que, que vês Quem vês quando me vês Quando a mentira Acabará Que vês Que vês quando me vês Quando a mentira Acabará Como é que é? Tem uma estrofe Olha Olhando no olho Posso viajar A prece A prece Pra Deus Pode nos enganar O bem e o mal Ainda podem se encontrar O fim se aproxima Com vista para o mar Gastando a vida Sem se preocupar Que, que vês Que, que vês Quando me vês Quando a mentira Acabará Que, que vês Você viu aí que tem o Fá, né? E esse Fá veio de onde? Veio daqui, ó Certo? Então é isso, queridos Às vezes você desculpa os erros aí Porque Não é difícil Não é fácil, melhor dizendo, né? Afinar a voz Pra cantar várias melodias E tal De música Estilos diferentes Melodias diferentes E tal São muitas, muitas músicas Beleza? Falando, falando Falando nisso Vamos Combinar uma coisa aqui Dá uma olhada lá No meu curso De ritmos De batidas De violão Vou deixar o link aqui Na descrição Então pra conhecer Pelo menos pra conhecer lá Beleza? Pra você saber Que tem esse curso aí Pra você aprender Várias batidas De violão Certo? E aí você pode Você pode Dividir Até E até oito vezes Esse curso de violão O valor é